De volta para o futuro Estamos indo para o futuro 1909 Volta para o futuro 95 Corredor 1992 Ele filma, ele tira fotos Ele filma, ele tira selfies para o Instagram Este é Ele filma, ele tira fo... Eric Radiante O Homem O Futuro Avião em inglês escreve Trator de aeroporto Sapatos Luca Neto Puta merda Puta carapas Vamos nessa merda Cacepo Não, não está dando pra mim bosta, nem o Eric Só tirou o tempo Minato A braça está tremendo Com duas cabeças De velho Conexões domésticas, conecte com Henrique Radiante Trator de aeroporto Merda Uielileileileu Uielileu 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 Dabadi Dabada Dabadi Merda